E aí galera do Esporte Pai Lutura, eu tô aqui com a Teta Mauvella, ele tá vindo agora com o Fatate Arena, ele já vindo algumas edições aqui de hoje também. Então diz aí, como que tá a sua preparação com o Fatate Arena 3? Como é que você tá se preparando? Eu sempre treino bastante, então pra esse Fatate, a diferença é que o Tremomática não... A diferença é essa, que o Matai o rolo, o Tremomática, sempre treino bastante, não treino só treinado. A diferença agora é o Chão treino bastante, então... Quanto dia da semana você tá treinado? Treino 3 vezes, 3 vezes na semana, Chão, às vezes 4 meses. O Tremomática treino 3 vezes, o Matai treino todos os dias, juntando com a LNA, treino tudo pra ele. O que é isso? O que é isso? Treino 3 ou 4 vezes na semana. O que é isso? Agora tem que cortar o Tremomática? A preparação 4 vezes na semana. O que você tá esperando pra Lua? Como é que é o seu planejamento pra Lua? O que você tá achando? Eu primeiro não planejando muita coisa. Já planejando. Porque eu prefiro treinar todas as áreas bem, tanto a parte do sopro, do boxe, como a matéria do chão, não soube, não soube, não soube, não soube, não soube, não soube. Eu vou treinar tudo bem para que na hora eu corro numa casa, não dá pra mudar daquele jeito. Então treino tudo bem, né? Tudo bem distante para trabalhar na toda do lugar. Onde o gente tiver? Você vai se pegar. Você vai se pegar igual, tipo pra ganhar no Gai, se tiver que ganhar no Gai, se tiver que ganhar no Gai, como to vendo isso o tempo todo o outro, então... Mas espera mais eu não fautear, tudo bem na tua cabeça quando você tá pensando na luta? Bem no local, tudo bem no... Uma finalização... Não tá vendo nada no momento, mas... Tô esperando, assim, nada que eu vá ganhar, assim... Aí eu tô esperando, com certeza, uma outra muito ouro, viu? Amanhã eu sou atleta para voltar, e já tem um mercado de muito ouro, então... Com certeza vai ter uma outra muito ouro. Pode começar uma volta de bala ou de carro, mas a luta é muito ouro, não conseguiu, né? Então valeu, obrigado, uma boa sorte, meu desejo, né? Valeu! Valeu, galera!